Música Este ano é um ano de eleições municipais. Caratinga se prepara para mais uma disputa e nessa disputa, no presente momento, nove pessoas se apresentam como pré-candidatos. A definição oficial de quem será candidato ou não acontecerá no período de convenções entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. Até lá, especulação, discussão, debate e conversa. E a TV Semana se propôs a conversar com todos os pré-candidatos para que eles possam apresentar à população de Caratinga, ao eleitorado, suas ideias, seus planos e os motivos pelos quais pensam em governar o município pelos próximos quatro anos. Nosso primeiro convidado é o delegado Wellington Moreira de Oliveira, doutor Wellington, não apenas para os íntimos, mas para todo o eleitorado de Caratinga e região. E nós gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade. Sabemos que é uma correria tremenda, principalmente nesse momento que já começa de um trabalho... Eu que te agradeço a oportunidade de poder estar aqui, nesse momento, esclarecendo algumas situações relacionadas a esse período político. Doutor Wellington, não é a primeira eleição que você disputa. Já foi candidato como vice-prefeito em 2008 e também disputou o cargo de deputado estadual, se não me falo em memória, na última eleição. Em duas oportunidades. Em 2006 e 2010. O que o leva a tentar a prefeitura de Caratinga nesse momento? É por entender que o momento requer alguém novo na política, que ainda não tenha, de repente, os vícios que outros que passaram pela prefeitura têm. E por acreditar que é possível, sim, mesmo diante de todas as adversidades que a gente enxerga por aí, principalmente a adversidade econômica, financeira, mas é justamente nesse momento em que o grande gestor, o grande administrador, ele demonstra que realmente ele pode fazer algo. Administrar com dinheiro sobrando é fácil. Então, a gente acredita que a gente tem, sim, a possibilidade, a capacidade de, se porventura nós tivermos aí o nome mantido nas convenções, a gente acredita que sim, será. E se o trabalho for bem desenvolvido, que nós teremos a nossa batalha coroada de êxito e para que nós possamos, à frente da prefeitura de Caratinga, demonstrar que é possível, sim, ouvir o povo e desenvolver um trabalho direcionado ao povo justamente naquilo que ele precisa, que, infelizmente, hoje não se tem ouvido, se tem administrado de cima para baixo e não de baixo para cima. Tem imposto aquilo que o político deseja e não aquilo que a população deseja. Muito se fala que a gente ouve muitas pessoas dizendo, reclamando que, ah, não, política é uma roubalheira, é corrupção, eu não me envolvo. A sua proposta é exatamente ir contra esta situação, dando a possibilidade de oferecer ao eleitorado uma pessoa com uma ficha limpa, com uma carreira bem feita? É justamente esse o propósito e é justamente por isso que a gente aceitou o convite do deputado Misael Varela para que nós fortalecêssemos o partido, os democratas, e a partir daí firmássemos essa pré-candidatura para que nós realmente pudéssemos levar à população uma mensagem nova, uma proposta nova e verdadeira e possível de ser idealizada. A gente, acompanhando o cenário político há anos aí, a gente vem percebendo, e eu venho hoje com a proposta de alguém que vive no meio do povo, escuta os anseios do povo e sabe daquilo que realmente a população precisa, do que ela é mais carente. E isso às vezes a gente percebe nos políticos tradicionais, essa falta de comprometimento, essa falta de credibilidade, e é muito fácil as pessoas perceberem que será possível a gente fazer isso que a gente se propõe. É só conhecer a vida, é só conhecer o meu passado, conhecer o meu presente, que as pessoas saberão realmente que nós não estamos no meio político para tirar vantagem própria e nem para se vangloriar e nem se fazer valer o nosso posicionamento, e sim o posicionamento das pessoas que buscam, que esperam realmente do político aquilo que se deve fazer. E esse é o nosso objetivo. Você está prestes a se aposentar da sua carreira na Polícia Civil, é isso? Exato. Eu, agora, no mês de abril, eu completo o tempo para me aposentar. Já quando vim para Caratinga, o meu propósito era de me aposentar em abril, mas infelizmente eles não permitiram que eu concretizasse esse objetivo de me aposentar em abril e por questões, não minhas, mas interesses políticos de outros, eles preferiram seccionar, separar esse período que eu tinha já planejado para me aposentar em abril. Mas, de todas as formas, em abril agora eu completo os 30 anos e eu pretendo realmente encerrar o meu ciclo na carreira policial. Quantos anos na polícia? 30. 30 anos. E uma coisa que a gente percebe no seu trato, enquanto delegado com o público, é o de não se furtar a atender toda e qualquer pessoa. Não havia momento que você não podia, estando ali, você não podia atender a quem buscasse o apoio, o amparo ou até mesmo a orientação. Nesse contato, esse contato com o povo é o que te alimentou de conhecimento, de como vive a solução, a população, as mazelas da população, aquilo que a população busca solução e não encontra? Foi um dos fatores, talvez o principal de todos eles. E em todos os momentos da minha carreira, eu jamais me furtei a esse atendimento. E mesmo sem pensar em questões políticas, é uma coisa natural. Nasceu comigo e eu acredito que as pessoas que trabalham no serviço público têm de ter esse tipo de comportamento. As pessoas buscam o setor público, é justamente quando ele tem um problema, ele busca a solução. E se ele chegar no setor público e lá ele for mal recebido, e ao invés de ter o seu problema resolvido, ele sai com outro problema, eu acho que ele perde toda aquela esperança, expectativa de que ele será ouvido de alguma maneira. Então, essa sempre foi minha marca registrada durante esses 30 anos de carreira e talvez isso tenha sido o motivo pelo qual eu venho sofrendo esse tipo de perseguição por parte de alguns políticos, justamente por não fazerem aquilo que eles têm de fazer e a gente não sendo político, não exercendo nenhum cargo político, você o faz. E isso parece que causou esse temor, essa temerosidade em perceber que esse camarada vai chegar e vai tomar o espaço que nós temos. Mas ninguém toma o espaço do outro. Eu acho que é um espaço perdido e que nós simplesmente estamos ocupando. E é aquela coisa, a gente vê que os políticos tentam meio uma coisa, contratam marqueteiro, fazem coisas mirabolantes para se apresentar simpático à população. E muitos até forçam a barra e a coisa fica até, a maquiagem fica feia, fica borrada. No seu caso era diferente. Isso sempre foi assim, mesmo quando você nem sonhava que iria tentar a vida pública? Sempre, sempre, sempre. Na década de 70, quando o vereador não era remunerado, meu pai, quando professor do Estado, meu pai foi vereador na cidade do interior de Minas, chamada Serra dos Amorés, quase divisa com a Bahia. E isso já vem, a política já nasceu com a gente. E mesmo quando eu jamais pensava em me adentrar um dia no meio político, sempre foi isso, sempre a maneira de tratar por entender que eu estou ali para servir e não para ser servido. E eu jamais me permitiria de alguém chegar ao local onde eu trabalho com um problema, me levasse esse problema e eu não conseguir, ao menos, dar-lhe um alento ou uma indicação de onde ele poderia procurar ou de qual maneira ele poderia se sanar ou se livrar daquele problema. Então, isso foi, obviamente, se aperfeiçoando e me fazendo entender que as pessoas são muito carentes. E quando elas encontram alguém que realmente lhes dá atenção e ouve aquilo que ela tem para passar, o problema que ela tem no seu dia a dia, elas têm a gente até como um herói, se assim podendo dizer. E as pessoas até diziam, ah, você não parece delegado. Porque na cabeça elas tinham o seguinte, que a figura do delegado tinha sido uma pessoa truculenta, mal-educada e, na verdade, tinha seu contrário. Eu dizia a eles o seguinte, ainda bem que vocês não me enxergam dessa maneira, porque quem ocupa o cargo que eu ocupo, ele tem de atender e bem atender, bem, bem, e bem. E aquele que atende de forma errada, de forma errada, esse realmente é que não parece a pessoa que ocupa o cargo que a gente ocupa. E por que a opção pelo DEM, pelos democratas? Na verdade, e eu tenho por mim, que não é o partido que faz o político, e sim o político que faz o partido. E assim tem demonstrado que nós estamos vivenciando aí na vida política nacional, de que um partido político que sempre foi contrário àqueles que mandavam à época, ao assumir o poder, fizeram talvez pior do que aqueles que lá estiveram. Então, ele demonstrou claramente que é o homem, é o ser humano que faz o partido crescer. E quando me foi feito convite por parte do Misael Varela, em princípio, foi feito um convite para que eu viesse para o partido, ajudasse a fortalecê-lo em Caratinga, e que saísse como pré-candidato. Em princípio, nós aceitamos só o convite para vir fazer parte do partido e fortalecê-lo. E a partir do momento em que nós começamos a fazer esse trabalho, veio um outro convite, de que ele precisava de alguém em Caratinga, que fosse a sua cara, que fosse o seu canal de entrada em Caratinga, para que ele pudesse, de alguma maneira, efetivar a sua ajuda, a sua colaboração na saúde de Caratinga, que já era feita através de Muriahé, da Fundação Cristiano Varela. E nós estudamos com muito carinho, com muito carinho, e percebemos o seguinte, que a gente precisava de pensar um pouco mais. e o que me fez realmente aceitar o convite foi o último ato que eles praticaram contra mim com a intenção realmente de me afastar de Caratinga. E eu percebi que a nossa presença no meio político estava incomodando. E se ela está incomodando, é porque é algo diferente. É algo contrário àquilo que eles defendem, é algo que a população deseja. E isso sim, foi o que pesou na hora da gente decidir aceitar o convite do Misaio Varela. E hoje estamos aí nessa caminhada e a gente tem certeza absoluta que Deus nos coroará com a vitória. Bom, nós vamos pedir só um minutinho para o nosso entrevistado e também para o nosso telespectador. É o tempo do intervalo, vai lá tomar uma aguinha, um café, nós voltaremos com o segundo bloco, dando prosseguimento com essa entrevista. Legenda Adriana Zanotto